Uma coisa que não é cansativa é ficar filmando lá o Winnipeg, aquela coisa ali lá no fundo, ó. Você gostou da Monsanto? Também. A GoldenEye, que lindo, ó. Show, né? Luana, papai tá aqui pra você, ó. Filma assim. É demais. Não tem onde ligar, hein? Vou filmar mais. É isso.